Estas cenas do filme Leon são repletas de sutileza e significado. Mas e se eu te disser que no roteiro original, a história era muito diferente? Que nele, Leon não era um herói, nem um anti-herói, mas um dos piores vilões da história do cinema. Um homem que matava pessoas inocentes e se aproveitou da inocência de uma criança, deixando de ser Leon o profissional e se tornando Leon o perturbador. Ok, eu tenho aqui nas minhas mãos os dois roteiros desse filme. Esse que é o que a gente chama de rascunho inicial e esse daqui que é o roteiro final, aquele que se tornou o filme. Esse daqui você já conhece, é a história de Matilda, uma menina que testemunha a morte trágica, o assassinato de sua família e então busca vingança contra esses assassinos, fazendo uma parceria com um assassino de aluguel que mora no seu prédio chamado Leon. Essa amizade se torna por parte dela também uma paixão platônica, é um filme cheio de significados, muitos simbolismos e muito sutil, muito bonito. Porém, isso daqui é algo completamente diferente. E nesse vídeo você não apenas vai entender todas as aberrações que havia nesse roteiro inicial, mas você também vai ver como é possível transformar algo muito ruim em algo muito bom. Esse roteiro foi escrito por Luke Besson, mesmo que escreveu O Quinto Elemento, Lucy, Nikita e também a série de filmes Busca Implacável. Mas Leon é seu principal trabalho. Ele inclusive aparece em 38º na lista dos melhores filmes da história do MDB. Porém, se o filme tivesse sido baseado no roteiro original, ele seria um dos piores filmes da história. Na verdade, ele sequer teria sido lançado nos Estados Unidos, principalmente pela questão sexual extremamente perturbadora que o roteiro original trazia. Mas a gente já vai falar sobre isso. Em termos de semelhança, os dois roteiros são idênticos até esta cena. É aqui que a coisa fica bem diferente. Você conhece o roteiro final. Aqui, Leon está ensinando Matilda a usar um rifle que, segundo ele, deve ser a primeira arma que um assassino aprende a usar. Quem assiste esta cena pela primeira vez fica nervoso com a ideia de que Matilda vai matar uma pessoa. Mas logo você descobre que eram balas de tinta, igual paintball, e você se sente aliviado. Mas no roteiro original, a cena é bem mais perturbadora. Leon sugere começar por alguém imóvel, e Matilda escolhe um homem gordo que está lendo o jornal sentado no banco. Então o roteiro diz, Matilda mira no homem gordo. Uma das tábuas do banco explode. O homem gordo vira sua cabeça. Ele não entende o que está acontecendo e continua lendo. Leon diz, tente novamente. O mesmo. Segundo tiro. O banco explode no outro lado. O homem continua curioso, mas não entende. Leon, com um binóculo, a corrige. Muito para a esquerda. Matilda se concentra novamente e atira. Nada acontece. Matilda se pergunta se errou novamente e se prepara para outro tiro. Leon diz, espere. O homem gordo se inclina suavemente para o lado. Leon diz, na mosca. Matilda está feliz, mas ela esperava que a morte fosse mais espetacular. Sim, no primeiro rascunho desse roteiro, Matilda mata um homem inocente que está simplesmente lendo um jornal na praça. E depois ela vai mirar no empresário, mas vai acertar a maleta e ele vai conseguir se esconder atrás de uma árvore. E ela vai mirar num cara que está correndo e vai atingir a coxa desse cara que vai ficar desesperado gritando no parque. Por que ele escreveu dessa forma? Você vai entender o quanto que a parte emocional do autor interfere naquilo que ele cria. E como que a vida complicada, problemática, os momentos pelos quais também o autor desse roteiro estava passando, impactaram para ele criar um cenário tão violento. Por que isso não continuou? Por motivos óbvios. No roteiro final, eles perceberam que não fazia sentido descrever Matilda e Leon como dois psicopatas loucos, serial killers, que estão atirando aleatoriamente nas pessoas. Isso não permitiria que o público criasse qualquer tipo de empatia pelos personagens e a gente ia torcer para que eles morressem, para que eles fossem presos. E por isso que na versão final, eles trocaram as balas de verdade por balas de tinta. E essa mudança também é importante porque, sendo Matilda uma criança, atirar com balas de tinta parece uma brincadeira. Mas a gente logo percebe que ela não é uma criança normal, porque após acertar o corredor, mesmo com a bala de tinta, ela pergunta... Mas um dos momentos mais perturbadores vem na página 55 do roteiro. Você conhece essa cena. Matilda está sentada e vem um grupo de meninos abordá-la, dizendo que ela tem que pagar a pedágio para ficar ali. Ela dá 100 dólares e os manda deixá-la em paz. E eles vão embora. Pelo menos é assim que ficou na versão final. Uma cena interessante que mostra como ela é diferente das outras crianças. Mostra também sua maturidade diante de uma situação de estresse. Mas no roteiro original, Matilda paga as crianças, depois brinca um pouco com elas, tem uma discussão que acontece ali por causa do jogo. Matilda sobe até o quarto, pega uma arma, desce e mata todas as crianças. E não para por aí, porque a próxima cena vai ser Leon chegando no prédio, vendo que a polícia está no prédio. Ele chega preocupado e já chega matando todos os policiais, enfermeiros, todo mundo que ele encontra pelo caminho, até chegar na Matilda. E então ele a resgata dos policiais e foge. Inclusive, em determinado momento, após Leon matar três policiais, o roteiro diz, Leon não se importa de ter matado três policiais. Mas é claro que no roteiro final, Luke Besson tirou também essa cena, porque, novamente, ninguém ia simpatizar pela Matilda psicopata matando crianças, ainda mais que, de acordo com as regras de Leon, era proibido matar crianças e mulheres. Pelo jeito, homens não servem de nada mesmo. Mas a mudança mais importante, do ponto de vista moral, é a relação entre os dois. No filme fica evidente que Matilda é uma adolescente de 12 anos que está traumatizada pelo assassinato de sua família e tem uma paixão platônica por Leon. Ela tem claramente vários problemas paternos e ela quer que essa paixão deixe de ser platônica. Mas a beleza do filme original está no fato de Leon ser um adulto infantilizado. Ele não cuida do próprio dinheiro, é tímido, analfabeto e bebe leite. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal sobre o motivo dos vilões beberem leite e não incluí o exemplo de Leon porque ele não é um vilão. Ao menos, não na versão final do roteiro. No roteiro original, ele definitivamente é um vilão. E dos piores. Mas como eu estava dizendo, a beleza desse roteiro final residia na inocência de Leon que não conseguia ver sexualidade em nada. Mas no roteiro original... Vamos lá, só para constar, a Natalie Portman tinha 13 anos quando interpretou o papel. A personagem Matilda tem 12 anos. 12 anos. Na página 15 do roteiro, Leon a venua. Na página 28, Matilda beija a boca dele e pede língua. Na página 38, Matilda conversa com uma amiga sobre sua vontade de dormir com Leon. Na página 46, Matilda se maquia e o roteirista escreve Ela parece ter 20 anos. Na página 47, o roteirista coloca Leon como uma vítima da sedução de Matilda, coitadinho do Leon, e diz que ele está caindo em uma armadilha. E na página 50, depois de Matilda insistir muito dizendo que queria que a primeira vez dela fosse com Leon, ele pergunta, Por que eu, Matilda? Por que eu? Ao que ela responde, Por que você merece, Leon? Sim, esse absurdo foi escrito e Luke Besson esperava filmar isso, mas graças a Deus isso nunca foi aprovado e ele alterou o roteiro a pedido da mãe da atriz Natalie Portman. Pena que o roteirista não é capaz de mudar o roteiro da sua própria vida, afinal, o relacionamento amoroso de Leon é baseado no seu relacionamento com Maewyn Lebesco. Ele tinha 31 anos e ela 15 quando eles começaram a namorar e aos 16 ela engravidou. Então, pra Luke, toda essa dinâmica criminosa do filme parecia bem natural. Enquanto eu lia esse primeiro rascunho, eu me lembrava constantemente da obra de Nabokov e Lolita, que foi uma obra que eu não consegui terminar, um livro que também tem essa mesma tendência. É claro, eu entendo todo o sistema de narrativa de Nabokov, o que ele estava querendo transmitir, mas pra mim foi pesado demais e eu não consegui terminar aquela leitura. Mas, assim como no livro de Nabokov, também neste roteiro inicial, o roteirista, o escritor, ele está colocando aqui o adulto como sendo a vítima da criança, a vítima da sedução, a criança como parecendo ter mais idade, a criança como sendo uma pessoa muito mais adulta do que ela aparenta e o pobre do coitado do adulto é só uma vítima da sedução dessa criança. E isso é extremamente problemático em muitos níveis. Esse primeiro roteiro de Leon é pesado e não tem nenhuma sutileza. E isso é muito comum tanto nos primeiros rascunhos de roteiro como também nos primeiros rascunhos de livros de qualquer autor. E é por isso que a gente nunca publica o nosso primeiro rascunho, nem filma o nosso primeiro rascunho também, porque essa primeira versão provavelmente ela não é tão boa. Por exemplo, Harper Lee, a grande autora que escreveu O Só É Para Todos, no primeiro rascunho do seu livro ela tinha criado uma história completamente diferente onde o protagonista, o Atticus Finch, é um cara racista completamente diferente da versão final, mas ela foi burilando isso até se tornar O Só É Para Todos. Agora, veja a desonestidade dos editores. Eles esperaram a autora Harper Lee morrer para pegar aquela primeira versão, aquele rascunho inicial, e publicar como se fosse a continuação do livro O Só É Para Todos, estragando completamente a história do Atticus Finch simplesmente porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Uma atitude completamente desonesta e que foi assunto de muito debate nos Estados Unidos. Mas a questão emocional ela influencia muito na hora de escrever. e olha só o que é que o Luke Besson fala sobre o final do filme. O final do filme do Leon era completamente diferente também nessa versão. E eu estava muito louco com o meu produtor naquela época. Muito louco. E acredito que o final do Leon, eu estava louco. Eu estava louco. Então, a primeira ending, ele morre, ela morre, todos morreram. Eu morreria. Eu morreria. Eu morreria todos. E aí, meu pai, meu pai diz isso, é isso realmente o que você quer dizer para pessoas? Que há absolutamente não esperança? E todos morreram no final e é isso? E é por isso que Stephen King, no seu livro sobre escrita, fala sobre como nós precisamos dar um tempo antes de começar a editar uma obra. Depois que você escreve algo, você tem que deixar isso descansando, coloca numa gaveta e esquece por duas semanas, três semanas, dois meses, até você conseguir voltar para ela com um olhar mais neutro, sem toda aquela emoção de quando estava fazendo para conseguir editar e ter coragem de cortar aquilo que realmente precisa ser cortado. E Luke Besson percebeu que ele estava fazendo uma obra completamente diferente daquilo que ele realmente gostaria e que ele estava revelando muito sobre sua psique meio obscura através desse filme. Agora, o que eu mais gostei na versão final do roteiro foi a sutileza. Na versão original, não existe, por exemplo, essa planta. E ela é tão essencial para esse filme. Ela é muito importante não apenas para a cena final, mas para a gente entender quem é Leon, porque ela mostra o caráter transitório da vida desse personagem. Assim como uma planta num vaso, Leon também não tem raízes profundas. E isso é o que vai nos dar um dos finais mais sublimes do cinema, cheio de significado e sutileza. E agora que você conhece a versão original desse roteiro, talvez você se sinta inclinado a ter uma visão mais pessimista com relação ao trabalho acabado. Mas eu quero te lembrar de que o processo de escrita é algo completamente doloroso e difícil de se fazer. Quando você começa, você não sabe exatamente para onde está indo. E é por isso que você trabalha muito duro para transformar algo que aparentemente é muito ruim em algo que pode ser muito sublime. E esse é um exemplo muito bom de como não existem histórias ruins, existem histórias mal contadas e que se você conseguir trabalhar bem uma história, você consegue criar uma verdadeira obra de arte. Se você quer mais vídeos para aprender sobre a arte da escrita e um pouquinho dos bastidores de como que isso é feito no cinema, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederci. e aí